Eu estou usando barba já deve ter mais ou menos uns oito anos. Demorei bastante. Na verdade eu passei por várias barbearias, porque a gente tem um desenho na cabeça, mas a gente não consegue passar isso para o barbeiro. Eu já tenho em torno de um ano, um ano e pouquinho, que eu venho tentando manter a barba, por achar que é uma coisa que valoriza. Sem barba eu me sinto nu, outra pessoa. Antes de querer tirar a barba toda, ou pelo menos metade, porque me incomodava, depois eu falei, ah, é uma coisa natural e vai ficar. Porque a gente viu que o homem de hoje em dia está se cuidando mais, ele está mais cuidadoso e assim, eles nunca tinham espaço só para eles. Os salões eram sempre unisex, e aquela coisa do homem estar presente junto com a mulher, não é o mesmo clima, não é a mesma conversa, sabe? Então assim, a gente resolveu ter um espaço para eles, com a delicadeza da mulher, detalhismo da mulher e tal, fazendo com que eles pudessem estar se sentindo bem. A gente está cuidando mais do corpo, cuidando mais da aparência em si. Então aí que surgiu a necessidade da gente montar a barbearia, né? Porque, igual a gente sabe de alguns clientes que comentam, é que eles gostam, gostariam de ter barba, né? Até por causa de influências americanas, influências europeias que existem. Só que eles não têm um padrão de como fazer, de qual o melhor desenho por rosto. Eles sabem que querem ter, só que eles não sabem qual o melhor desenho. A barbearia já existe há muito tempo, porém ela ressurgiu agora com uma nova cara, um toque mais moderno. E aí, essa questão do homem reespaço, para ele estar se cuidando, agora que voltou, né? Há tempos atrás era muito comum nos salões unissex, eles dominaram por muitos anos. Então a barbearia agora é possível. A maioria vem aqui buscando estar melhor com si mesmo, fisicamente, questão de autoestima também. Muitos vêm até mesmo por causa da mulher. A mulher pede muito para o homem estar sempre se cuidando. Então é isso, o homem vem mais pela aparência física também.